A noite da virada teve céu colorido e um povo animado na orla da Lagoa da Pampulha em BH. Foi a 25ª edição do Réveillon da TV Alterosa. A festa atraiu milhares de pessoas que receberam 2015 de braços abertos. A virada de ano estava logo ali, mas algumas pessoas preferiram esperar 2015 assim, sentadas sem pressa. Leny e a filha Renata vieram preparadas. Trouxeram cadeiras, mesa, comida e bebida. Só faltavam mesmo os fogos para a festa ficar completa. O que tinha em casa a gente trouxe e fez uma ceinha rápida aqui. É sempre gostoso vir na Pampulha, eu gosto muito, sou fotógrafo, gosto de apreciar a paisagem. Com fogos então é melhor ainda. Este casal é de Governador Valadares. E já no primeiro Réveillon na Lagoa da Pampulha, eles ganharam uma companhia especial. A pequena Emanuele, de apenas um ano. Eu vim ganhar ela aqui e hoje não tinha jeito. Todo mundo fala e estamos na cidade, vamos lá, vamos conhecer e passar lá para ver como que é. A expectativa é boa, vamos ver se vai ser bom na hora. Já Simone trouxe muito mais gente. Filha, sobrinha, o pai, 10 pessoas no total. Todo ano eu vejo pela televisão, vejo que é muito animado, né? E aí hoje, esse ano, resolvemos curtir aqui um pouquinho o espetáculo, né? Poucos minutos antes da meia-noite e o local já estava lotado. A maior e mais famosa virada de ano do estado atraiu uma multidão. O casamento deu certo, bodas de prata. São 25 anos do Réveillon da TV Alterosa, mas nessa festa aqui não tem cerimônia não. O pessoal gosta mesmo de ficar assim, sentado, à vontade e até fazendo um lanchinho. E lógico, apreciando a bela vista da lagoa. Quando os fogos começaram então, ficou impossível de se concentrar em outra coisa. Foram 17 minutos de luzes do céu. Um espetáculo de cores com cerca de 150 efeitos que encantou o público. É maravilhoso! Foi uma emoção muito grande! Muito linda a volta, muito linda mesmo! E que seja de luz. Esta primeira edição do Jornal da Alterosa de 2015 termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser, me siga nas redes sociais e mande sugestões de pauta também. Estou no Twitter, Instagram e na fanpage do Facebook. Outras notícias logo mais às 7h15 da noite. Uma ótima tarde para você. Comece aí com o pé direito. Tchau!